E hoje com ele, doutor André Siqueira. Obrigada mais uma vez pela presença, doutor. Eu que agradeço, Patrícia. Muitas dúvidas surgiram, né? Por que, doutor, que tem tanta questão em relação à aposentadoria do trabalhador rural? É, porque a nossa região é uma região ainda de muitos trabalhadores rurais, né? Tanto, diminuiu muito, né, nos últimos anos, né? Mas as pessoas ainda têm, no seu histórico laborativo, períodos que trabalharam em atividade rural. E a dúvida é, eu posso usar esse tempo de atividade rural, né? Então, para muitos casos, isso é possível. E muitos casos é o que salva a concessão ou não de um direito previdenciário, né? De uma aposentadoria, né? Bacana. Vamos começar respondendo, então, para dar tempo da gente responder todas as perguntas hoje. Vamos lá. A Nerilda. Comecei a trabalhar na roça do meu pai com oito anos, até os 22. Depois, vim para a cidade, trabalhei um tempo registrada, depois saí do trabalho. Hoje, estou com 62 anos. O tempo rural entra para completar a minha aposentadoria? Ótima pergunta, Nerilda. E esse é um caso clássico, né, para uma aposentadoria híbrida, onde pode se misturar o trabalho urbano com o trabalho rural. A mulher, ela tem o direito de uma aposentadoria por idade aos 62 anos, tendo que ter 15 anos de contribuição. Mas muitas não têm os 15 anos de contribuição, como que eu acho o caso da Nerilda. E ela pode somar, né, juntar esse tempo de trabalho rural em qualquer período da sua vida, né? Para que a soma do trabalho rural e o trabalho urbano chegue a esses 15 anos que a lei exige. Mas tem que ser 15 anos. Tem que ser 15 anos. Mesmo com o trabalho rural. Sim, mas ela coloca ali que dos 8 aos 22. Então, ela vai ter ali uns 10, 12 anos para averbar. E ela disse que trabalhou na cidade também. Esse período da cidade, somado com o trabalho rural, tem que alcançar esse número de 15 anos. Então, se uma mulher trabalhou 7 anos na cidade e ela diz, ah, eu trabalhei no tempo de adolescência, trabalhei com meu pai, com meus irmãos, até os 20, 25 anos na roça. Esses 7 anos da cidade, de carteira assinada, mais pelo menos 8 anos de trabalho rural, somos 15 anos que a lei exige. E isso tem a chance aí de conceder uma aposentadoria por idade. Agora, eu queria tirar uma dúvida minha. 8 anos, né? É uma idade bem... É uma criança trabalhando. Isso pode contar? Isso pode dar algum problema? Não sei, para o empregador, alguma coisa assim? Não, não dá problema para o empregador, tá? O difícil é o reconhecimento desse trabalho rural desde essa idade pequena, né? De 8 anos, tá? Na prática, o que a gente mais tem visto é a partir dos 12 anos. Ah, doutor, mas eu posso pedir desde os 8? Pode, pode pedir. Mas se vai conseguir reconhecer esse período, é mais difícil, tá? Então, no caso da Nerilda, dos 12 aos 22, que é o que mais tem conseguido, só aí já dá 10 anos. Se ela tiver 5 anos de trabalho registrada na cidade, ela tem o direito da sua aposentadoria agora, aos 62 anos. Maravilha! Tomara que você consiga, Nerilda. Vamos lá, Ana Lúcia perguntou também. Eu sou agricultora, tenho 47 anos, mas já trabalhei na prefeitura. Faz muitos anos que voltei a ser agricultora. Tenho o meu sítio, o meu nome, sou presidente de associação, pago sindicato há muitos anos. Quando posso me aposentar? 47 anos ela tem. É, Ana Lúcia, ainda uma mulher jovem, né? Ela não diz exatamente quanto tempo ela tem de contribuição. Ela voltou para a atividade rural. Me parece que vai ser uma aposentadoria por idade aos 62, também. Com essa possibilidade de juntar tempo. Se ela continuar, ela não diz exatamente quando ela voltou para a atividade rural. Mas se ela ficar na atividade rural pelo menos 15 anos, até completar 55 anos de idade, também cria uma oportunidade de uma aposentadoria por idade da mulher só trabalhando na roça. Ah, tá. Porque tem essa diferença que você explicou na semana passada. Tem essa diferença. É a idade. Isso. Se for só rural, aos 55 anos. Se for misturar urbano com rural, aos 62 anos. E só urbano? Só urbano, 62 anos também. 62 também. Isso. Quer dizer, ali no caso dela, ela pode desconsiderar, dependendo da situação, o trabalho urbano e somar só a parte rural. Só a parte rural. Se ela conseguir provar 15 anos só de rural, aos 55 anos da idade, ela tem a chance de uma aposentadoria. Ah, entendi. Vamos para a próxima aqui. O Claudinei. Trabalhei 20 anos na roça e agora 16 anos pela previdência. Tenho 54 anos. Já posso me aposentar? Claudinei, olha, somando os dois períodos, até é possível, né? Daria 36 anos. O importante, Claudinei, é verificar qual é esse período de atividade rural, se é possível averbar todos esses 20 anos, para você somar com esses 16 e buscar uma aposentadoria por tempo de contribuição. A averbação é o quê? É você comprovar que trabalhou, né? É você comprovar que trabalhou, né? E a gente diz, é ganhar esse tempo da roça. Porque ele foi um período que trabalhou sem registro, né? Não teve contribuições, né? É um período informal. Ah, tá. Então, você pede essa averbação perante o INSS e aí você ganha esse tempo para somar com o tempo de contribuição, com o tempo de carteira ou o tempo de carnê do INSS, né? Para alcançar mais rapidamente a concessão da sua aposentadoria. Para homem, qual é a idade só rural? 60 anos. 60 anos. 60 anos. Só rural. Se for aquela mistura urbano e rural, aí 65. Quer dizer, se ele conseguir comprovar esses 20 anos na roça, daqui 6 anos ele consegue se aposentar. Pelo que eu entendi na pergunta dele, ele trabalhou 20 anos na roça e agora está a 16 contribuindo. Aí seria uma aposentadoria por tempo de contribuição. Se ele fez ao contrário, se primeiro ele trabalhou na cidade 16 anos e agora ele está na roça 20 anos, aí sim, aos 60 anos ele teria direito de uma aposentadoria por idade como trabalhador rural. Ah, entendi. Vamos lá, Romildo, trabalho com agricultura familiar, consigo aposentadoria rural? Sim, Romildo, consegue. Aos 60 anos consegue uma aposentadoria por idade como trabalhador rural se continuar nessa modalidade de agricultura familiar, sem empregado. Esse é o ponto chave aí nessa questão. Então, se a família trabalha só ela, só marido, esposa, filhos, cunhado, irmão, só a família consegue uma aposentadoria aos 60 anos, o homem aos 55, a mulher. Se tiver empregado registrado, aí já não consegue. Nem que for um empregado já não consegue. Não consegue. E tem bastante casos assim, né, doutor? Porque aqui no nosso entorno, muitos agricultores familiares, né? Muitos agricultores familiares, pequenas propriedades trabalham lá, família, né, irmãos, cunhados, filhos, né? Se for só a família, grande chance de conseguir uma aposentadoria por idade, o homem aos 60, a mulher aos 55. Vamos ver a próxima aqui, a Tereza. Contribuí com o INSS como dona de casa e agora estou trabalhando como doméstica na fazenda com carteira assinada. Tenho 52 anos. Quando é que vou pedir a minha aposentadoria? Acho que a Tereza está ansiosa para conseguir, hein? Um monte de ponto de interrogação aí, Tereza. É, Tereza, é um pouco difícil dizer aqui exatamente, porque assim, ó, embora ela trabalhe na fazenda, a atividade dela é uma atividade urbana, porque ela limpa a casa na fazenda. Ela trabalha como uma empregada doméstica na fazenda. Então, a gente não pode confundir esse trabalho na fazenda como uma atividade rural. Tem que ser uma atividade no campo mesmo, né? No campo, exatamente, ligada ao trabalho do campo. Ah, tá. Ela mora na fazenda, mas ela exerce uma atividade urbana. Então, no caso dela, 100% urbana a aposentadoria. Sim, aí teria que ver quanto tempo de contribuição ela tem e, aparentemente, vai ser uma aposentadoria por idade aos 62 anos. Quantos anos ela tem? 52, parece. 52, falta 10, faltam 10. Vamos para a última pergunta, para a gente, não sei se ficaram algumas outras lá, da Olga. Doutor André, bom dia. Preciso saber sobre o proprietário de pequena área rural. E sempre tive arrendatário. Tem o direito a me aposentar rural? É possível, Olga, tá? Mesmo com um arrendatário, é possível sim ter o direito a uma aposentadoria rural. Tem que analisar melhor aí qual é a atividade da Olga nessa propriedade. Se ela realmente trabalha ou se ela só tem o sítio e o sítio está arrendado. É porque o arrendatário é aquele que arrenda a terra dela e quem vai trabalhar é ele, né? É ele, então. Mas se ele trabalha numa parte da propriedade e ela trabalha na outra, ainda ela tem a chance de ter a sua... Aí não conta como funcionário dela, né? Não, não conta como funcionário. Ainda é possível ter o direito. Agora, se ela arrenda toda a propriedade e ela não trabalha mais, aí já fica difícil. Maravilha. Eu queria mostrar o Instagram do escritório do doutor André, que é sócio e marido da doutora Silvia Gasta, Gasta e Siqueira Advogados. Então, se você ficou com alguma dúvida, quiser mais alguma informação, são muitos conteúdos bacanas lá, né, doutor André, para tirar dúvida do pessoal aí. Temos bastante conteúdo lá e a gente sabe que deixa dúvidas mesmo, né? São muitos detalhezinhos, né? É com 55, é com 62, né? Então, tendo dúvida, procure, não advogado, sua confiança ou dê uma olhadinha no nosso conteúdo lá, que a gente sempre traz informações importantes. Maravilha, porque são casos bem peculiares. Então, se você tiver algum, você pode tirar sua dúvida lá com eles. Muito obrigada mais uma vez, doutor. Mais uma vez, eu que agradeço, Patrícia. Obrigado pela oportunidade, tá?